RALANDE O CRISTIANO RONALDO O Flamengo anunciou oficialmente a chegada de Fabrício Bruno, que chega por 15 milhões de reais do Bragantino, com o contrato até o final de 2025. Vai acertar a zaga do Mengão? Diego Costa pode ir parar na Atalanta da Itália. O centroavante do clube, o colombiano Zapata, deve ficar fora pelo restante da temporada por causa de uma contusão. Neste cenário, Diego Costa surge como um possível substituto para o clube. Parece que o PSG está caindo em si que o Mbappé não vai renovar e começa a pensar em reposições. A mira está apontada para o centroavante norueguês Erling Haaland, que chegaria para formar o trio de ataque com Messi e Neymar. Mas com o Haaland, como ficaria aquele plano de Zidane, Cristiano Ronaldo, ataque dos sonhos? Eu não sei, mas o que eu sei é que daqui a pouco tem mais lance rápido. Eu não sei, mas o que eu sei é que daqui a pouco tem mais tempo, mas o que eu sei é que daqui a pouco tem mais tempo.